Música Uou, meus docinhos de Amora! Sejam todos muito bem-vindos ao Boletim Cultural desta sexta-feira, pós-feriado de Corpus Christi, trazendo para você as melhores informações do que você pode e você deve curtir durante este final de semana, que tem na segunda-feira o Dia dos Namorados também, né? Para você curtir com o mozão, viu? Ó, já senta o dedinho aí no like, no amém, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso ao Boletim Cultural e possam curtir o final de semana, tá bom? Quero pedir para você também seguir o Boletim Cultural no Instagram, que é arroba Boletim Cultural, beleza? É uma extensão do programa aqui ao vivo, lá você tem mais informações do que você pode curtir, informações que chegam de última hora para a gente, a gente coloca lá, mantém você atualizado no Instagram do Boletim Cultural, beleza? Começando também agradecendo o apoio de farmácia Big Forte Prata 1 no mercado há mais de 40 anos. É a família do seu Luiz Oswaldo Moreira cuidando de toda a nossa família, beleza? E sem demora, vamos com a programação musical, então diretor, roda a vinheta. Cervejaria 3 Américas neste final de semana, hoje, sexta-feira, tem Guto Oliveira mandando o melhor da música MPB Pop Rock Rock na Cervejaria 3 Américas, a partir das sete e meia da noite. Já amanhã, sabadão, na Cervejaria 3 Américas, tem Juarez Angelini mandando também o melhor do Pop Rock, do Rock Nacional e Internacional, lá na Cervejaria 3 Américas, que fica na Avenida Santa Bárbara, número 1205, em Santa Bárbara do Oeste. Para quem não conhece, fica nas dependências do antigo Vic Center, agora é o Vila Boletimol. É, lugar muito gostoso, viu? E na segunda-feira, não está na arte aí, mas na segunda-feira tem uma programação especial com a música da Camila Pezente. É um lugar muito gostoso, já é gostoso com a decoração de I dos Namorados, vai ficar melhor ainda jantar à luz e velas lá na Cervejaria 3 Américas. Então, você quer fazer bonito aí com o mozão, então convide ele e ela para ir na Cervejaria 3 Américas, segunda-feira, dia dos namorados. Bom, por aqui seguimos. Vamos falar agora do Pier 53, que sexta-feira tem o quê? Tem happy hour com cerveja, com petiscos, com caldo. E hoje, animando o Pier 53, tem Jack William com o melhor da música sertaneja para você lá no Pier 53. Já amanhã, sabadão, tem a banda Nós 4. Aí, ó, banda Nós 4 mandando o melhor do pop rock, do rock para você lá no Pier 53, que fica na Avenida José Ferreira Coelho, número 86, na Praia dos Namorados, viu? Vamos, ainda continuando em Americana, falar agora do Deluca Butiquim. Deluca Butiquim, onde hoje, hoje, sexta-feira, tem a música sertaneja de Rony Cesar e Ed Carlos. Olha só que legal, hein? rodada grátis de cachaça durante o intervalo do show da dupla Rony Cesar e Ed Carlos, lá na, a partir das 7 horas da noite, lá no Deluca Butiquim, que fica na Vila Cordenunce. Já amanhã, sabadão, tem mais Ed Carlos. Aí, um show solo do Ed Carlos, mandando o melhor da música sertaneja, também com rodada grátis de cachaça no intervalo do show. E na compra de cinco cervejas, a sexta cerveja é por conta do Deluca Butiquim, que fica, ah, que fica para antes do endereço, tem a programação de domingo também. Domingão tem mais Deluca Butiquim, claro. E domingo no Deluca é dia de pagode. Que coisa boa, hein? Você que gosta de um pagodinho aí, tem samba e pagode, que são unidos pelo samba, lá no Deluca Butiquim, que fica na Rua 10, número 2325, na Vila Cordenunce, em Americana. Lugar muito gostoso também para você curtir com a família ou com os amigos, tá bom? E encerrando a nossa programação aqui no Boletim Cultural, tem esse lindo, fofo, gostoso, romântico e, acima de tudo, modesto, Marcos Estevam. Eu estarei no Pizza Company, em Santa Bárbara do Oeste, que fica na Rua Santa Bárbara, número 876, no centro de Santa Bárbara do Oeste, a partir das 7h30 da noite, beleza? Eu espero você lá no Pizza Company, em Santa Bárbara, beleza? Antes do cinema, agora, quero sempre reforçar a importância de você contar com uma farmácia séria, segura e com credibilidade no mercado, principalmente para quem faz uso de medicamento contínuo ou manipulado. A farmácia é a farmácia Big Forte Prata 1 no mercado há mais de 40 anos. Tem o endereço para você na tela, fica no Jardim Pérola, tem o WhatsApp, telefone fixo para você pedir o seu produto, o seu medicamento, eles entregam para você na sua casa, no seu trabalho, com muito conforto, com muita comodidade. A farmácia Big Forte Prata 1 é a família do seu Luiz Osvaldo Moreira, cuidando de toda a nossa família. Com essa, você pode contar sempre, 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 farmácia Big Forte Prata 1. Agora, a programação, a tão aguardada programação do cinema. Diretor, roda a linheta. Nas telas do cinema do MovieCon do Tivoli Shopping, tem a estreia de Transformers, O Despertar das Feras. Achei que a gente fosse parceiro. Você trouxe um humano para cá? E continuam em cartaz, A Pequena Sereia. Tem alguma coisa diferente em você. Não me conta o que é. Ela tem pernas, seu idiota. Super Mario Bros. Tem um universo enorme lá fora. Uou! Com um monte de galáxias. E estão todos contando com a gente. Mario! Homem-Aranha, através do Aranhaverso. Quer se mandar daqui? Oh, Ben! Mas peraí, rola uma equipe de elite com todos os melhores aranhas. Oh! Usa o cara novo! Isso aqui é incrível! Essa aqui é a recepção. E Velozes e Furiosos 10. A gente precisa de armas, de carros. Nossa, que fo... Carro canhão! Você gosta de surpresa, Donzinho? Eu adoro. Muito bem, essa é a programação do Movecom do Tivoli Shopping para esse final de semana. Tem estreia aí do Transformers. Muito bom, muito legal, viu? Eu gosto bastante do Transformers. Os efeitos especiais, a trilha sonora. Então, nem se fala, hein? Movecom do Tivoli Shopping. Gente, ficamos por aqui. Eu peço mais uma vez para que você deixe o seu like, o seu amei, comente de onde você está assistindo, comente com a gente o que você vai curtir nesse final de semana, tá bom? E compartilhe também para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e possam curtir o final de semana, tá bom? Não mais, eu fico por aqui. Eu volto na semana que vem. Um forte abraço, valeu e... Tchau, tchau! Tchau, tchau!